Hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui ó, no canal do Léo do Cavalo, meu parceiro. Esqueça tudo, esqueça a Hornet, esqueça a Lamborghini, esqueça tudo, porque agora o Léo virou boiadeiro, papai. Vamos, vamos, vamos. Ô, tchê, tchê. Hoje é o seguinte. Eita. Ha. Xepa. Hoje, rapaziada, hoje eu vou trolar todo mundo aqui de casa falando que o meu cavalo, o meu espírito, tá doente, rapaziada. É isso mesmo. Como que eu vou fazer isso? O meu cavalo tem uma certa habilidade, que ele sabe deitar, certo? E, rapaziada, eu vou fazer o meu cavalo deitar e vou falar pra todo mundo que ele tá passando mal, que ele tá passando muito bem. Aqui na nova casa dele, que é a fazenda. Então, gente, o que que eu quero fazer? Eu quero que vocês não falem nos comentários do vídeo de outras pessoas, do Renan, do Renato, do Thiago, do Gui, do Bodo, do Coronado. Enfim, de todo mundo. Não me falem que é um truque dele, tá? Ele é domado pra fazer isso. Ninguém sabe que ele sabe fazer isso. Mas ele é um cavalo muito inteligente e sabe deitar. Então, se vocês falarem no vídeo de alguém, vai estragar tudo, porque eu vou fazer isso toda a temporada. Toda a temporada eu vou falar que meu cavalo está, mano, meio doente, tá machucado, alguma coisa do tipo. E eu vou fazer ele deitar no prato. Então, bora lá. Partiu pra essa trollagem, porque o meu cavalão vai surpreender a todo mundo, né? Ai, que coisa muito gostosa. Aí depois eu vou te dar uma cenourinha, se você fazer a deitação, tá bom? Eu te dou uma cenoura. Você quer uma cenoura? Ai, que coisa gostosa. Ele andou com a que eu caio, meu Deus. Ai, eu tomei uma bundada. Ai, rei da porra. Oh, meu Deus. Gente, vem cá, por favor. Vixe, o cavalo do Léo. Corre, corre, vem cá ver. Mano. Ele caiu? Caiu. Nossa. Olha o Léo, acho que ele está machucado. Nossa, você viu? Ele tomou do nada? Mano, ele, de verdade mesmo, ele parou e caiu. Eu acho que ele bateu lá. Mano, segura ele aqui, Gui, por favor. Fica aqui, caralho. Calma. Eu acho que ele está com o machucadinho, viu, Léo? Peraí, peraí. Não, mano, aqui. Ele não foi picado, não, Léo? Pela cobra, alguma coisa? Ah, está na ferradura certinho, Léo. Eu vi como ter caído, Zé. Mano, cadê meu pai? Ai, caralho, que susto, cavalo. Vem aqui, você tem que ser de cavalo. Vem aqui, você tem que ser também. Ó, eles entendem que cavalo. Mano, o cavalo caiu. Eu acho que eles vão saber dizer o porquê. Do nada, ele deitou. Mano, ele caiu. Já aconteceu isso antes? Eu acho que ele está meio... Ai, caralho. Ele não gostou do lugar, ó. Ele está nervoso, ó. E ele está... Comendo tudo. Ele está irritado. Ah, por que é isso? Tá ligado? Eu vou dar uma outra voltinha com ele. Ó, é normal o cavalo ali deitar? Não. Ele caiu. Ele deitou, vocês viram? Ele tombou literalmente, vai. Caiu, caiu, caiu de cair. Ele está nervoso, não está? O coração é aí, ó. Não sei lá, onde que é o coração? Não sei, tem mais. Você sabe onde fica? É normal ele deitar? É normal. Tipo, mas comigo em cima? É. Depende, o cowboy está pesado, né? Depende, senhor. Ih, nossa. Eu pensei que ele estava meio doente. O nele é da Blackstone, o bagulho deitar. Mas o aninho dele está meio vermelhadinho, né? Não sei. Não sabe a idade do cavalo. Ele chamou veterinário. Veterinário? Chamou veterinário. Poxa vida. Ele caiu ou ele deitou? Não, ele caiu. Tipo assim, ele se jogou assim, com ele em cima. Quase que ele deu em cima do meu pé ainda. Eu vou levar ele ali para o piquete. É, eu vou ter que ficar em observação, rapaziada. Tipo, do ao longo dos dias, porque... Mano, meu cavalo caiu, sabia? E você em cima? É, eu estou em cima. Ai, cara, eu fui atropelado eu também, viu? Ah, o Elton atropelou você. Dá uma volta nele, vê se ele está bem. Dá uma volta. Para de comer isso aqui, Zé. Depois te dou uma cenoura. Uma cenoura, Zé, Zé. É, não... É, viado, se esse cavalo que é em cima do Sext. É, mano. Quebra as pernas. Quebra a perna. Ele é muito pesado. Eu não sei como você consegue subir nele. Eu também não sei. Eu também não sei. Pera aí, Lula. Oi. Você sabe ver o cavalo o ano pelo dente? O ano e modelo. O ano e modelo. Ele está bem? Você está... Examinando. Examinando? Examinando. Ele está bem? Está bem? Só que chegou o rei lá, só um touro. É, rapaziada. Dá para ver a idade dele? Eu não sei. Eu não sei se ele está bem, não. Ele caiu. Está ligado? Estante, velho. Eu nunca vi um cavalo fazendo isso, Léo. Eu também não. Eu chamaria o veterinário, porque, mano, você acabou de pegar o bichinho, pai. É. Imagina. Olha lá, você está lá em cima. Está bom. Vamos. Vamos. Olha, ele não travou. Eu acho que ele está doente. Vamos. Rapaziada do céu. Quem é meu cavalo esperto? Quem é meu cavalo esperto? É que, mano, esse cavalo, ele é muito bom. Ele, mano, ele é domado, rapaziada. Ele deita, tá ligado? Se eu colocar ele deita aqui agora, ele deita. Ele é muito foda. Olha que cavalo lindo. Eu vou fazer ele deitar de novo e vou falar que meu cavalo realmente está doente. É por isso que eu não quero que vocês contem para ninguém, que isso aqui é um truque dele, tá ligado? Isso aqui, mano. Eu vou chegar ali. Eu vou fazer ele deitar lá perto de todo mundo. Vai, vai, vai. 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 Ele tá caindo do nada, mano. Poxa, velho. Vai desmaiar? Mano, que viado. Viado, você viu? Você viu o jeito que o cavalo deitou? Ele tá... Olha aí, mano, me pulou. Você viu o cavalo dele? Que isso, tio? Ele tá caindo, mano. Viado, bagulho de pé, pôs no chão. Ele tá cumprindo o parque do Chaves. Será que ele ficou com aquele vídeo? Não, é sério, cara. É a segunda vez que ele caiu. É o veterinário, amigo, porque você acabou de comprar o cavalo, você falou, o cara tá baixando a pressão. Se tiver com problemas, já troca. Será que ele não gostou do lugar, mano? Pode ser falta de sal ou não sei. Você deu sal pra ele? Não, mas eu acho que ele veio irritado, né? Eu acho que ele ia precisar de falta a égua do Renato. Ele brigou de manhã? Será que ele não levou uma papada na perna? Olha que a irmã te morder, viado. Ele tá maluco. Ele levou um bebê. Nossa, velho, que cavalo lindo, Leonardo, do céu. Por que ele tá fazendo isso? Ele deu uma mancada assim, ah, ele tá... Você também, você não saiu dele, mandei se chegou? Ah, mas é pra ele conhecer o lugar, eu não tô correndo. Ah, ele vai conhecer toda a fazenda no primeiro dia também, né? Pergunte pra ele, ele quer tá com você, né? Ai, deixa o carro. Quer dizer, olha, não é moto que não quis chutar que nada. Ô, caiu mesmo, caiu tipo... Mas é que ele tá o dia inteiro na carretinha. Ele caiu, o cavalo caiu mesmo. Você viu que ele caiu? Aham. Não, não é moto não. Não, e é a segunda vez, né? A primeira. Deixar o cavalo que estraga? Você tá falando que ele estragou o cavalo, então? Não, não, pode ser várias coisas, mano. Pode ser várias coisas, eu falei assim, pode ser o estresse dele ter vindo, estar cansado. Deixa dar uma camada, tá ligado? Dá um banho nele, mano. Um banho? Vai andar o dia inteiro e agora vai dar um banho nele, vai dar um banho nele. Mas mano, esse aí parece... O veterinário vem aqui? Ah, tem a doutora Débora. É que tem um japonês, tem um japonês bom também. Quem? Sugiro que me mame. Ana, não deixa, deixar os cavalos é muito lindo. Ana? Não, gente, o cavalo é carinhoso dela. Olha, que coisa mais linda. Ah, viado, que da hora, mano. Ele é muito carinhoso, os cavalos, mas os cavalos é 10. Pô, queria um, um desse aqui. Ah, não é só você queria não, eu também queria. Não, não, eu não tô pedindo. Eu tô. Irmão, você quer um cavalo? Eu não tenho outro cavalo pra te dar. É lá, ele tem. A menina lá. Que menina? Não, mas aquele lá, Léo. É branca? Não, a menina do... Meu pai andou na menina o dia inteiro, como que ninguém quer você cantar? Já viu uma música? Eu era, aí você se lembra... Não, eu não era. E o cavalo, tá doente então, Léo? Não sei, eu vou ter que chamar a enfermeira, você é mancada. A detoura Débora. Ah, Débora. Já veio pra descansar então, dá um matinho pra ele, uma foicinha. Mas ele vai cair o seu perna ou não? Não, eu consegui tirar, mas você viu ele caindo? Eu vi. Você viu? Aham, ele colocou um braço assim, tipo assim, parece que foi caindo a pressão do cavalo. Não, eu acho que é o chiclete que ele tá mastigando aí, olha aí pra você ver. Ele tá mordendo muito esse ferro. Olha lá, ó. Tá com chiclete? Tira, deixa ele lá, solta um pouco. Eu vou tirar. Cuidado, velho, vai cair em cima dele. Ai, é cabeleiro. Se firma, cavalo. Vai. Ele não tá aguentando nem comigo. Nossa, velho, ele não tá firmando. Você viu? Você viu que ele tá meio... Estranho, né? Ele tá faltando vitamina, velho. Tá faltando vitamina? Como é o nome dele mesmo, Faísca? Hã? Como é o nome dele? Espirit. Espirit, espirit, meu filho. Você não tá bem. Ah, que bonitinho. Ai, viado, eu fui eu. Ai, caiu. Ah, Léo, não, não, é pressão. Viado, olha isso, mano. Meu Deus do céu, um cavalo tá meio mesmo. Não é seu, velho. Ô, meu Deus. Não, no Red Dead você dá o que é animador equino. Viado do céu. Ah, deu certo. Olha a cabeça. Eu vou levar ele lá, mano. Nossa, é pressão baixa, certeza, mano. Eu vou levar ele lá. Eu vou levar ele lá. Você tem que pedir pra mulher vir aqui. Ele é muito grande, é muito sangue pra correr no coração. Você viu que eu subo em cima dele e ele não tá aguentando? É algum sinal. Ele tá falando assim, me sai de cima. Quando o carro faz e sai, é a Futec que tá com o defeito. No cavalo. Ô, Boquinha, não é brincadeira não, Boquinha. E ele fez de você, ele fez de você. Boa, ô. É, você viu que ele tá, tipo... Tem barulho. Não tá conseguindo mais. Ele veio tebrar. Espirit. Oh, e caiu de novo. Eu vou guardar ele lá, não vou subir mais em cima dele, não. É um barulho mó estranho, né? Ele caiu de novo. Vamos tirar a cela? Eu conversei com o pessoal ali, eles falaram que se ele estiver muito estressado, falou que você dá o banho e dá uma coisa que ele gosta de comer. Cenoura. É, ele falou que é bom que... E aí deixa ele quietinho. Vamos tirar a cela dele já? Vamos tirar a cela? Nossa, que ele deve estar... Nossa, deve, mano. Olha, ó, será que esse cavalo não é álcool, não? E se eu ponho a gasolina? Pode ser, Boquinha, pode ser. O Boquinha já subiu no cavalo? Só o chifre, né, Boquinha? Ah, não, detira tudo, né? Ele vai tirar tudo. Nossa, ele vai me aliviar, ó. Nossa. Mas deu até uma erguida nele, você viu? Ah, entendi. Só tirar isso aqui, né? Às vezes ele tá muito quente, mano. Olha, olha aqui, Léo. Cadê o pelego aqui, ó? Pra dar uma refrigerada, aquele pelo refrigera. É, né? Aham. Master cooler. Tem, tem um pelo, um pelego. Mano, eu vou levar ele lá. É, vá lá. Mano, eu vou levar, vou... Vou dar um banho nele e eu vou dar uma cenoura pra ele. Não, nem zoa, Boquinha. Não, eu tô em pobre, eu vou bloqueio meu filho. Você viu? Eu vi que ele caiu ali, né? É, viado. Melhor trollagem do Brasil, irmão. Esqueça tudo, papai. Olha o altão aí, ó. Isso aqui, esse cavalo... Mano, esse cavalo aqui é muito bom. Você é um ator. Você é ator. Mano, esse cavalo aqui, pai, pode parar. Não tem cavalo melhor que esse, mano. Eu vou zoar meus amigos até... Mano, eu vou zoar muito meus amigos, juro. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Quem que você merece, meu bebezão? Vamos tirar aqui o freio dele. Dá a orelha aqui. Tira uma orelha. Mano, ele é muito alto. Gigante. Deixa ele beber, porque eu vou tirar. Deixa cair aqui. Ó. Quem ligou pra mim? Spirit? Aqui, ó. Olha o que eu senti, ó. Isso aqui é recompensa por você, meu amigo. Ser esse cavalo incrível que você é. Olha que coisa mais gostosa. Olha que coisa linda. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, ele ama cenoura. E, velho, toda vez que ele faz o truque de deitar, a gente faz uma cavalgada bastante, eu vou lá e recompenso ele com cenoura, tá ligado? Por que eu recompenso ele com cenoura? Porque ele sabe que depois que ele fizer todas as coisas que eu falo pra ele fazer, ele tem a recompensa, tá ligado? Aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Se ele morde uma cenoura e erra um pedaço, e é dessa grossura, imagina o meu dedo. Então, na hora que você for dar comida pro cavalo, ó, sempre mão fechada ou mão aberta, ó. Ele pega... Ele pega com os lábios, ó. Ai, mano, você tá ouvindo. Mano, esse cavalo, rapaziada, é muito, mas muito massa. Tô, ó. Ó. Chama, papai. Mano, se vocês querem mais trollagem com o cavalo, deixa muito like, muito comentário nesse vídeo, porque todos os vídeos eu vou falar que ele tá doente, mano. Só que, na verdade, ele tá fazendo graça. Esse cavalo aqui é muito esperto. Esse cavalo aqui, mano, não tem como. Massa, né, Jamie? Nossa, eu acho nervoso esse cavalo, mano. Mano... Ele faz tudo que você manda. Tudo, mano. Ele é muito inteligente, esse cavalo aqui. Não é à toa que você pagou uma nota. Mano, paguei uma nota nesse cavalo, rapaziada. Rapaziada, eu paguei 30 mil reais nesse cavalo aqui, papai. Mano, eu vou dar a última parte da cenoura pra ele. Opa. Não, sim. Oi, bebê. Ele melhorou, Zé? Mano, melhorou. Quer que eu pegue mais cenoura lá? Não, não precisa não, mano. De verdade, ele é um cavalo... Já tinha uma aqui, ó. Ah, tá. Você pegou? Ah, demorou, bebê. Você quer dar pra ele, mano? É, ele dá, ele vem. Eu duvido que ele vem. Vem cá, lindo. Qual o nome dele? Spirit. Spirit. Eu duvido que tu pegue o cenourão. Você tem que fazer assim pra ele quebrar. Isso. Massa, né, Gui? Ele dá mesmo, ele. Ele vem. E se acostumar ele sempre aqui, ó. Toda vez que a gente quiser pegar ele, em vez de buscar ele... Morde de novo, hein, gatinha? Ele morde e ele fica esperando eu puxar. Você quebrar. É, mano, ele é muito inteligente, esse cavalo. Vai melhorar, Spirit. Vai melhorar, já já tá andando, cavalgando. Começa. Ah, esquece. Tem três egos, filho. Ai, bebezão. Juro. Tô preocupado com você, hein? Vai melhorar, Zé? Preocupado. O que é essas entradinhas nele? O que é? É de cavalo normal. Não sei, é de cavalo. Mas é isso, rapaziada. Gui, obrigado por se preocupar, mano. Não é, mano. Bichinho é bichinho, tem que cuidar mesmo. Oi, e quando você vai trazer o seu cabrito pra cá? Mano, o cabrito eu quero trazer, hein? É mesmo. Ai, bebezão. É isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Tomara que meu cavalo se recupere. É, eu acho que foi um dia muito estressante pra ele hoje. Foi... Tipo, ele chegou hoje. Eu andei com ele hoje. É, agora é que horas, mano? Pelo sol ali é umas 5 e meia da tarde. Quase 6, né? Agora é só exatamente 5 e 20, mano. 5 e 20. Ó, quase acertei pelo sol, hein? Nossa, tá ninja, hein? Ai, mano. Spirit, tomara que você fique bem, tá? Vai lá descansar. Ele quer comer berrante. Ele quer comer tudo agora. Vai. Então é isso, rapaziada. Só espero que meu cavalo se recupere. Deixe nos comentários aí mensagens positivas, né? Pro meu cavalo se recuperar. Valeu, falou aí. Não conto pra ninguém, hein?